Eu acho que a culpa é dos pais. A culpa é clara, ensina a criança o caminho que deve andar. Isso não é função do pastor, do evangelista, do professor da igreja. Nós, como cristãos e chamados para isso, nós temos que dar um suporte para o papai e para a mamãe. Sim, um suporte. Mas é função do pai e mamãe. Porque os pais não cuidam dos filhos, mandam para a igreja e botam a culpa em você depois. Empurra lá na salinha. Isso é um absurdo, como é que está meu filho aí? O culto não está bom. Mas se você ver a queixa, se a gente pode colocar assim, dos professores que trabalham com crianças na igreja, é sempre a mesma. Olha, a criança chega na minha salinha e eu penso que vou ensinar a palavra de Deus. Eu tenho que começar da educação, limite, respeito, porque nem esses valores muitas vezes a criança tem. Então, é o pai que precisa ser reciclado e saber da função dele, que ele tem que se apropriar disso para educar alguém. Bem, eu sou professor há sete anos e muita coisa mudou. E a questão do poder do não já não existe mais. Você vê como é que é a água da Bahia é boa, né, gente? A água da Bahia é boa. Ele é professor há sete anos. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Ele é um homem novo desse, é professor há sete anos. Não, meu. E eu dou aula no ensino fundamental. Então, a pergunta que você fez, o que é que acontece hoje? A criança, quando ela está péssima, quando ela está no mundo das drogas, na prostituição, seja lá quem for, a culpa é da escola. Então, os pais hoje estão colocando a culpa em cima de nós, professores. E os pais hoje não querem mais atender essa responsabilidade de pai e mãe. Por que eles chegam na bola? O que é que os filhos? Aqui é seu pai, aqui é sua mãe. Esse dia eu fui até grosso com o Múcio. A senhora, eu nunca me ditei com a senhora para fazer filho com a senhora, não. Eu fui até grosso com ela. Por quê? Porque é o tipo de criança que nós chamávamos para conversar. E uma dessas crianças, com 13 anos de idade, a mãe sempre reclamava que era só meu filho que faz as coisas na escola, só meu filho que apronta. E ele acabou matando, assassinando a empregada de casa. Caramba! 13 anos? 13 anos de idade. Uma criança. Então, são casos horríveis, como a questão do Facebook mesmo. Duas alunas por causa do Facebook, uma dando-se uma namorada à outra, não sei o que foi, e as duas se pegaram, deu polícia, deu cadeia, deu tudo. Então, é o seguinte, nessa questão de sociedade, nós, professores, estamos sofrendo muito. Porque os pais, eles não estão... Como a senhora falou, a senhora vai na escola. Mas, enquanto a senhora vai na escola, tem 2 mil, 3 mil pais que nem lá comparecem. E, quando os filhos estão com notas baixas, vem para cima e pergunta, por que meu filho está com essa nota? Caramba, você está nervoso. Mas eu fiz. Está desabafando. Mas é um desabafo. Vamos resolver agora. Mas a educação desse país, a educação desse país, pede socorro, né? Então, quem está ouvindo aí, A plataforma de governo vai ser educação. Nós estamos clamando. É importante, né? A escola... É cobrado do professor uma autoridade que é do papai e da mamãe, só que não é dado para o professor. Porque hoje, o professor, na sala de aula, ele é acuado, né? Ele não pode ter uma palavra mais dura, ele não pode ter... Ele disse que o não dele não basta. Não vale mais. Mais alguém aqui? Cadê? Mais pergunta aqui. Fala, Mateusão. Primeira participação dele, vai. Assim, agora falando que os pais são um exemplo para os filhos, mas eu não coloco a culpa somente nos pais, também na sociedade, porque tem muito pai que ensina, e o filho na frente do pai, ele dá uma que... Ele entende o pai. Só que quando chega fora, ele já muda. Então, a culpa não é só do pai, porque tem muitos pais que tentam, que ensinam, só que fora eles aprendem outras coisas. Você acha que a culpa é da sociedade? Mateus, eu acho que a culpa é da sociedade. A gente ensina a criança o caminho que deve andar, mas na verdade, a gente não fala isso muito para o papai, porque é dolorido, mas se eles quiserem escolher errado, eles podem. É, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Tem opção. Agora, por exemplo, eu tenho amigas que foram criadas comigo na igreja, que se converteram pequenininhas, na mocidade se desviaram. Depois voltaram para Jesus. Pergunta para elas por que voltaram. Talvez seja o texto de muita gente aqui. porque a mensagem que foi pregada para elas quando eram pequenininhas ficou martelando na mente e no coração. Essa amiga, ela diz assim, eu ia para a balada com as amigas, um copo de bebida na mão, me vinha na cabeça assim, três palavrinhas só. Eu entrava em pânico, disse ela, voltava para casa. Cuidado. Isso que eu ia falar agora. O pior é aquela criança. Aquela música. Não, pera, pera, deixa eu falar agora. Cuidado, pezinho, onde pisa. Não, eu acho que tem... Será dessa geração, hein, Mariana? É. Como é que faz essa situação? A criança é criada, a criança é criada na igreja é muita das vezes, Júlio. Aí isso é uma coisa que tem que ser consertada também. Ela é criada a ter medo de Deus. Tem muita criança igrejada, né? Não evangelizada. Essa do Cuidado, ela é terrível, essa música. Cuidado, olhinho aonde olha. Aí o pessoal, o Salvador do céu está olhando para... Jesus está me vendo. Sabe, entendeu? Eu sempre enxerguei assim. Eu falo, Deus, Deus, nós temos que mudar para isso também, não é verdade? É igual aquela música, vamos votar as músicas mais seculares, entre aspas, mas que toda criança canta e a gente canta para as crianças também. Por exemplo, Atirei o Pau no Gato. Você deve ter várias histórias assim, né? Incitando violência. Incitando a criança a ser violenta. Mas acho que isso tem mudado, passou assim, a nova direção da igreja, né? Os novos materiais que a igreja vem trazendo. Você vê que tem crianças que aprenderam a falar não. A criança tem que aprender a falar ou não. Ela não está gostando daquela posição. Ela aprendeu, então ela volta para onde ela aprendeu lá na infância. Ela está na balada, mas ficou nela. E ela aprendeu que ela tem que voltar. Ela foi aprendida, né? Então isso faz parte da igreja, mas a responsabilidade com certeza vem de trás. Então tem uma notícia ruim para dar, gente. O programa já que chegou feliz. Eu sou tão rápida. O programa Dia das Crianças. Eu quero mandar um beijo para todas as crianças do Brasil. Amamos as crianças. Beijo para vocês. Criançada, fica ligada nesse programa abençoada. Em breve, nós vamos ter um CD infantil da Maria aí. Aí, venha. Eu vou cantar também nesse CD porque tem que ter homem cantando, né? Claro, com certeza. Só vou cantar também. Vou inventar a música da maçã, da pera, sei lá, vou fazer uma música. E aí,